Salve galera, tudo beleza? O professor Gustavo Nogas na área, estou aqui para fazer aquele resumão tradicional dos meus treinos no trimestre que rolou, quarto trimestre de 2022 e também fazer um apanhado do ano de 2022, como é que foi, balanço, metas, objetivos, o que rolou, certo? Se você acha legal essa ideia, já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber avisos assim que sai cada vídeo novo por aqui, curte esse vídeo, compartilha se gostar e me conta aí, você faz esse controle? Seu quilômetro mensal, semanal, anual, seus objetivos de longo prazo, quanto você gostaria de correr? Eu sempre faço esse planejamento de provas, distância, até um acompanhamento dos tênis e tal, como é que eu vou distribuir meus treinos e tal. Então, quero mostrar para vocês como é que foi o terceiro trimestre, que não foi como planejado, obviamente, porque eu vim de uma lesão, mas faz parte, fiz o que era possível, fiz o que tinha para fazer e eu vou mostrar para vocês, começando pelo volume, né? Então, o volume de corrida de fato aí em outubro 115 km, novembro 110 e dezembro 166, então foi bem abaixo da meta, que era quase 300 km por mês, né? Para fechar acima de 3.500 no ano e somando esse trimestre deu 390 km, então foi um volume bem baixo, lembrando que eu vim da lesão aí na maratona de Floripa foi final de agosto, então setembro foi bem baixo, outubro eu já consegui voltar a treinar, fazendo ali mobilidade, fazendo as sessões de recover, inclusive foi uma meta que eu tive que adicionar, né? No plano, eu fiz a avaliação lá que os vídeos estão aqui no card e, pô, a primeira avaliação foi péssima e eu coloquei como meta, já que eu não ia conseguir fazer um volume de treino, não estava conseguindo correr, melhorar naqueles quesitos, melhorar ali na mobilidade, na força, equilibrar o que estava desequilibrado, enfim, e foi legal, os dois vídeos estão no card aqui para você acompanhar a mudança que teve aí nessas avaliações físicas, onde eu consegui pelo menos equilibrar as coisas, né? E conseguir voltar a correr sem dor e estando mais preparado e para a sequência. Então, o objetivo de 3.500 km no ano não rolou, no ano eu fechei 2.811, acabou sendo um volume legal, mas ficou abaixo de 2021, 2021 tinha feito 3.015 km, se não me engano, o vídeo do resumão anterior, tá aqui no card, é uma playlist, na verdade, que eu faço aí a cada 3 meses, acompanhamento, volume de treino, provas, objetivos e tudo mais, certo? Consegui fazer provas ainda nesse finalzinho de ano, fiz aí no final de novembro a prova de 6K do Sesc, fui terceiro geral, retorno assim espetacular, não estava treinando intensidade, não tinha feito nenhum treino de tiro, nenhum treino intervalado, nenhum treino mais ritmado, estava só fortalecendo e correndo leve, fazendo mobilidade, e fiquei feliz com a memória corporal, né? Memória porque eu consegui rodar 3.34, se não me engano, de média, fui terceiro geral na prova de 6K, bem legal, e daí em dezembro eu encarei do Atom, do Sesc também, 5 km de corrida, 20 pedalandos, mais 2.5 de corrida, bem legal, foi uma experiência legal, quase 10 anos depois, eu tinha feito do Atom lá em 2013 ou 2014, então foi bem legal e consegui competir legal também, fui segunda geral no mountain bike. E falando em bike, pelo menos isso, consegui cumprir o objetivo aí, a ideia era fazer um volume legal de bike no ano, não consegui atingir a meta do ano, mas pelo menos no trimestre rolou, fiz 1.098 km aí pedalando, 572 em outubro, 282 em novembro e 243 em dezembro, no ano fechou 2.699 km, então ficou equilibrado, minha meta de pedal era 3.000 e de corrida 3.500, não atingi nenhuma das duas, mas faz parte. Vamos dar sequência, teve uma lesão no meio do caminho, tem que entender esse processo e aconteceu, isso aí. Bacana falar que um dos objetivos do trimestre e do ano era correr pelo menos 10% do volume descalço, e nesse quarto trimestre eu consegui correr 118 km descalço, então eu fiz praticamente um terço do que eu corri nesse último trimestre descalço, e no ano foram 432 km que eu corri descalço, isso deu aí aproximadamente 15% do volume anual, foi bem legal, acima da média e acima da meta também, e acho que contribuiu bastante, principalmente nesse retorno aí, para eu voltar, já fortalecer e tal, e ter uma condição melhor de dar sequência nos treinos. Fechado aí esse trimestre de 2022, o último trimestre do ano, vou falar agora de uma maneira geral do ano, um resumão, então já comentei, eu consegui correr durante o ano 2800 km, 2811, isso dá 234 de média por mês e 54 de média por semana, e na bike 2699 km, que dá 224 por mês e 51 por semana, ficou abaixo, mas acho que foi legal, dentro das condições, das possibilidades, eu estava com um volume bem legal, até a maratona de Floripa estava com folga, com folga mesmo, para bater as metas de volume, mas aí a lesão acabou atrapalhando. Bacana mostrar o top 5 aí dos tênis que eu mais usei em 2022, começar de baixo para cima, em quinto lugar foi o Prism, foi o quinto tênis que eu mais usei, 204 km rodados, em quarto lugar o Nike Vapor Fly Nights 420 2, eu fiz com ele aí 243 km, 2222, na sequência em terceiro lugar, Kim Vara 12, 275 km de físico K12, na segunda posição foi meus pés, foi descalço, 432 km como eu já comentei, e top 1, o tênis que eu mais usei em 2022 foi o Spire 4 da 361, com 433 km, uma mais do que descalço, então foi o tênis que eu mais usei, esse tênis chegou nos mil km, o vídeo já está pronto, já vai sair em breve no canal, como é que está esse tênis depois de mil km, sendo que 433 eu fiz nesse ano de 2022. Legal falar aí das provas que eu fiz em 2022, eu participei de 11 provas oficiais e o evento de encerramento da assessoria, de 5 esportes, dessas 11 provas, em 8 eu conquistei o pódio, foi bem legal, eu só não peguei pódio na tribuna de Santos, que fiquei em quinto da categoria, mesmo fazendo um baita tempo, é uma prova disputadíssima, alto nível, não peguei pódio na maratona de Floripa, acho que eu fui décimo e cacetada na categoria, quebrei feio e mesmo que eu não quebrasse também não ia conseguir porque o pódio foi bem forte e não consegui pódio no segundo das situações que eu corri descalço, fiz a prova só para participar, para brincar e tal e não era objetivo também, então faz essas três provas, então de 11 que eu participei, é um número bem legal, muita gente faz um monte de provas no ano e nunca foi meu objetivo, acho legal você ter um objetivo, ter uma meta, ter tempos a bater, enfim, distâncias, e eu gosto de ter esses ciclos assim bem organizados, a gente quando faz uma prova atrás da outra acaba não conseguindo treinar direito e, sei lá, você pode evoluir legal? Pode, depende muito da característica da pessoa, motivação, enfim, eu prefiro fazer menos provas e focar bastante nessas provas e ter um nível competitivo legal, funcionou, velho, eu bati todos os meus recordes esse ano, de 5K foi em treino, não foi numa prova oficial, mas eu fiz 15 e 45 com o Stripfly, nos 10K 3309 na tribuna de Santos, de Vaporfly, a meia-maratona eu bati duas vezes o recorde, a primeira que eu vim por Fly na meia de Curita, dos 16,58, e bati na meia internacional aqui de Curitiba também, dos 16,37, com o Grafeno da Olímpicos, acredito que se eu tivesse feito uma meia plana eu teria feito na casa de 1,15 aí, mas, talvez 2023 dirá, não sei ainda se eu vou correr alguma meia plana esse ano. E na maratona, fiz duas, né, e bati o recorde de New Balance Prism, lá em Brusque, 2,53, 56, se não me engano. Bem legal, então, resumão aí do ano, das minhas provas, dos meus treinos, para falar em metas, como eu estou vendo de uma lesão, eu preferi não colocar nada muito audacioso e nem me prender muito, assim, num objetivo, numa meta, para não criar uma expectativa muito grande. Eu quero conseguir treinar bem, quero fazer um volume maior do que eu fiz em 2022, pelo menos, então, mais de 2.800 quilômetros, se possível, mais de 3.000, né, para ter um volume legal. Quero participar dos 10K em Santos, fazer meio de Curita e alguma maratona que ainda estou pensando. Sugestões, dicas aceitas, se você quiser compartilhar comigo aí seu resumão de 2022, suas metas para 2023 também, deixa nos comentários, fechado? É isso, vídeo que eu gosto bastante de gravar, de você ter, assim, um feedback, de você conseguir enxergar em números o que você está fazendo, de conseguir planejar a sequência, deixa já de curtir esse vídeo, compartilhar ele com qualquer dúvida, deixa nos comentários, fechado? Valeu, bons treinos, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.